A série geométrica é um bom ponto de partida para o início do estudo de séries complexas. Então, como sempre nós temos feito, z denota uma variável complexa da forma x mais y, sendo x e y números reais. Nós definimos agora uma soma parcial s índice n da seguinte maneira. 1 mais z mais z² mais z³ e assim por diante. Finalmente, até zn menos 1 e finalmente zn. Façamos agora o seguinte. Vamos multiplicar sn por z. Então, z vezes sn é igual a z mais z² mais z³ mais z⁴ e assim por diante. Normalmente, aqui nós vamos ter simplesmente z vezes zⁿ menos 1 é 1. Então, sobra zn. E aqui, zⁿ mais 1. Bom, vamos chamar, vamos dar nome ou números para estas equações. Esta é a equação 1 e esta é a equação 2. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair a equação 2 da equação 1. Ou seja, eu vou fazer 1 menos 2. Então, isto aqui me dá sn menos zsn é igual. Então, nós podemos observar daqui o seguinte. Este termo aqui cancela com este. Este com este, este com este e assim por diante. Observem que aqui existe um termo zⁿ menos 1 também que vai cancelar com este. E este termo aqui se cancela com este. Sobram quem? Sobra 1 e sobra zn mais 1. Ou seja, nós chegamos à conclusão que sn vezes 1 menos z é igual a 1 mais z elevado a n mais 1. Ou seja, nós temos uma fórmula para esta soma parcial que é sn igual a 1 mais z na n mais 1 dividido por 1 menos z. Vamos supor agora que módulo de z é menor do que 1. Por que eu estou fazendo esta suposição? Vai ficar claro logo a seguir. Se o módulo de z for menor do que 1, então isto significa que z na n mais 1 tende a 0 quando n tende a infinito. Ou seja, tanto a parte imaginária quanto a parte real tendem a 0 quando n tende a infinito. Por que? Ambas as partes real e imaginária devem ser menores do que 1 para que o módulo seja menor do que 1. Então, isto certamente deve acontecer. Suposto isto, nós vamos definir agora s sem índice nenhum como o limite para n tendendo a infinito de sn. Ou seja, limite de n tendendo a infinito. Vamos usar agora a nossa expressão de 1 mais z na n mais 1 dividido por 1 menos z. Bom, o que acontece aqui? Estes termos aqui não são afetados por n. Somente z elevado a n mais 1 que é afetado. E este termo tende a 0 quando n tende a infinito. De modo que, neste limite, o que é que me sobra aqui? 1 sobre 1 menos z. Temos, então, uma fórmula bastante interessante. 1 sobre 1 menos z é igual a 1 mais z mais z ao quadrado. E assim por diante, uma série infinita que pode ser escrita assim também. Somatório de k de 0 a infinito de z elevado a k quando o módulo de z é menor do que 1. Esta é a chamada série geométrica. E é claro que para ela fazer sentido, para que ela exista, o módulo de z tem que ser menor do que 1. Outra fórmula útil pode ser obtida substituindo z por menos z. Então, o que é que acontece neste caso? 1 sobre 1 mais z é igual a 1. Agora, em lugar de z, eu tenho menos z. z ao quadrado não é afetado, então, continua sendo mais z ao quadrado, menos z ao cubo e assim por diante. Eu tenho, então, uma série alternada. Então, vamos colocar aqui menos 1 elevado a k. Quando k é ímpar, o coeficiente é negativo. Estas duas formas são extremamente úteis na construção de séries mais gerais que serão vistas em vídeos seguintes.